Senhor presidente, a bancada do PPS vai votar sim, e vai votar sim porque nós entendemos que não é possível estabelecer uma eleição eleitoral daquilo que se chama de máquina de campanha e com custos milionários. Nós entendemos que isto é mais um motivo, é mais um critério estabelecido para diminuir custos para as eleições. Por isso a bancada do PPS vota sim.